Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Qual é o relacionamento e a presença da igreja na sociedade? De que forma ela pode atuar? Nosso Senhor enviou seus discípulos E lhes deu uma responsabilidade missionária Ide, fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar tudo o que eu mandei Nosso Senhor deu esta responsabilidade à igreja Ela não pode ficar tranquila Enquanto não chegar até os últimos confins da terra Com a boa nova do Evangelho Como a igreja deve trabalhar? Há vários tópicos que podem significar A presença atuante da igreja E a transformação que ela pode ajudar a realizar A primeira forma que a igreja tem para estar presente Se chama serviço Nosso Senhor Na última ceia A certa altura se levantou Tomou uma bacia Um jarro Singiu os seus rins E lavou os pés dos seus discípulos Ao lavar os pés dos discípulos Nosso Senhor lhes mostrou O como cada discípulo de Jesus Em todos os tempos deve agir O serviço Todos acompanharam a campanha da fraternidade Deste ano de 2015 O título era Eu vim para servir E o cartaz Retratava o Papa Francisco Fazendo exatamente o lavapés A igreja precisa ser servidora Penso nas muitas obras sociais Que são realizadas pela igreja Dentre tantas Coloco em relevo duas coisas Com as quais eu tenho contato nesses dias No domingo No final da tarde Eu fui à casa da missão Belém Lá em Benevides Na chácara Nossa Senhora de Nazaré E ali Eu fiz O batismo De adultos A crisma Primeira eucaristia De homens Eles todos Mais velhos ou mais jovens Pessoas saídas da rua E acolhidas Pela missão Belém Ao final da santa missa Um deles deu o seu testemunho Dizendo que tinha saído do inferno E que A acolhida na missão Belém Significou para ele descobrir De novo uma família Ali já residem Mais de duzentas pessoas Cinquenta das quais Os irmãos Da missão Belém Sabem que não Poderão voltar mais Para suas casas São pessoas Absolutamente Arrasadas na vida Alguns não sabem Nem mesmo Conversar Alguns tem uma série De limites Físicos E emocionais A igreja está presente Junto deles No próximo sábado Eu farei a Crisma Lá Na Fraternidade O Caminho Também em Benevides É uma outra comunidade Porque essas duas Comunidades Tem a característica De trabalhar Com as pessoas de rua Mas aqui Poderia eu Trazer uma lista Das creches Obras sociais Atividades Pensando na Cáritas Nos dissentimos E daí por diante A igreja Tem que servir Outra forma Da igreja Estar presente É o diálogo Pensemos Que nessa semana Nós rezamos Pela unidade Dos cristãos Preparando Pentecostes A igreja Tem que dar Testemunho Com a sua capacidade De dialogar De ouvir De falar Com serenidade De ver As razões Dos outros O diálogo Ecumênico O diálogo Interreligioso O diálogo Com pessoas De convicções Diversas Eu vivo Num mundo Que é pluralista Que é variado Onde existem Pessoas Com conceitos Diferentes Da vida Posso dialogar Com todas Nessa semana Dom Teodoro Participa Da reunião Do Conselho Nacional De igrejas Cristãs Pelo fato De ele Ter feito Um mestrado Justamente Na área Do ecumenismo Ele foi Convidado Como membro Da diretoria Desse Conselho Nacional De igrejas Cristãs Representando A igreja Católica Então Nós Estamos Presentes Na igreja Os padres Os bispos Os leigos E leigas Religiosos Religiosas Todos nós Precisamos estar Presentes Nessas atitudes De diálogo Na próxima Sexta-feira Às 19 horas Acontecerá A celebração De oração Pela unidade Dos cristãos Feita na igreja Católica Cada semana Cada dia Dessa semana Se realiza Numa igreja Na igreja Católica Será na sexta-feira Na paróquia São Raimundo Donato Às 19 horas Junto com outros Representantes De outras igrejas Estará Dom Teodoro Representando A igreja Católica Serviço Diálogo Testemunho De comunhão A igreja Tem a responsabilidade De estar De estar presente De estar presente No mundo E para tanto Ela é conduzida Pelo Espírito Santo Para dar Testemunho De comunhão Quem participa Da Santa Missa Nesses dias Rezou Acompanha Pela sua Bíblia Ocupantes As diversas Pastorais Movimentos Comunidades E grupos Deve experimentar Aquilo que se dizia A respeito Dos primeiros cristãos Vejam como eles se amam E a comunhão A unidade Evangeliza Provoca Suscita mudança Leva as pessoas A conversão Muda O coração Das pessoas Poucas palavras Mas muita Transformação Do coração Através Do testemunho Da comunhão É outra forma Da igreja Estar presente No meio Do mundo Quarta forma Não menos importante É o anúncio Explícito Do evangelho É a pregação Da palavra Já me ocorreram Várias situações Na vida Em que alguém Depois me Comunicou Me escreveu Ou de outra forma E veio me dizer Sua pregação Em tal dia Assim Naquela igreja Ou na televisão Ou no rádio Provocou A mudança De minha vida Mérito meu? Não Mérito Da própria palavra A força Da palavra De Deus E nós nos tornamos Ministros Quer dizer Instrumentos De Deus Para que esta Boa Nova Chegue às outras Pessoas A responsabilidade Da pregação Da palavra Eu sempre Penso Com o apóstolo São Paulo Ai de mim Se eu não Evangelizar A responsabilidade Do anúncio Explícito No último Domingo Um grupo Da escola De evangelização Santo André Por convite Do padre José Reinaldo De Cotijuba Esse grupo Foi fazer Uma visita Porta a porta Evangelizando Conversando Com as pessoas E quantos São os grupos Em nossa Arquidiocese Que tem feito Esse trabalho De evangelização Porta a porta E é bonito E é bonito Que isso Aconteça Então a igreja Ela serve Dialoga Dá testemunho De comunhão E anuncia Explicitamente A boa nova Do evangelho Em qual O seu conjunto Deve estar Em contato Com a sociedade A igreja Anuncia E ao mesmo Tempo Tem que denunciar Tem que ter A coragem De falar As coisas Que nem sempre Agradam As pessoas Na semana Passada Em nosso Programa Eu refleti Um pouco Com você Respeito De críticas De grupos E pessoas Que acabam Com a nossa Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Que faz Um esforço Imenso De comunhão De seriedade De fidelidade A igreja De fidelidade Ao Papa A nossa Conferência Dos Bispos Tem feito Isso com Muita seriedade E nós agradecemos A Deus Porque o Espírito Santo Nos conduz Nessa busca Da unidade Mas muitas vezes Não somos Compreendidos Porque as pessoas Pensam que a gente Tem que ficar calado E quando existem Problemas sérios Como o da corrupção Que se espalha Tanto em nosso país Temos o dever De anunciar E tantas vezes O dever de denunciar Pensamos a nosso Senhor No dia de hoje Nessa novena De Pentecostes Que nos conceda De verdade Esta graça A graça Da consciência Da missão Que nos cabe E o desejo De realizar Essa missão Com fidelidade Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos Esta grande alegria De estabelecer O contato O diálogo Com as pessoas Das nossas paróquias Aproveitamos sempre Quando as nossas equipes Estão presentes Nas paróquias E nos diversos eventos Para recolher E apresentar As respostas Que significam Que nós estamos Buscando juntos Aprender as coisas Da igreja Algumas perguntas As três primeiras De hoje Foram feitas Durante o congresso Do apostolado De oração De nossa arquidiocese Aliás Com grandes frutos Um abraço A toda a equipe Que preparou O congresso Do apostolado De oração E que Estes frutos Se multipliquem E a primeira pergunta É de dona Adma Reimão Do apostolado De oração Da paróquia De São Francisco Dos capuchinhos Uma pessoa Ultimamente Me magoado Muito Como é que eu posso Sair dessa situação Muito obrigado Dona Adma Porque a sua pergunta Corresponde A uma questão Que incomoda Muitas pessoas A gente pode Tocar De duas formas Na sua pergunta Na questão Que Às vezes Dificulta Para a senhora A primeira coisa É que a gente Tem que perdoar Sempre Como cristãos Nós rezamos No Pai Nosso Perdoai-nos Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido A disposição De perdoar De buscar A reconciliação De construir Essa reconciliação Com as outras Pessoas Então a primeira coisa É a disposição Interior Que faz com que nós Tiremos Essas marcas De dentro do coração Para tanto É necessário Pedir a Deus A graça De perdoar De reconciliar Do jeito Que Nosso Senhor Nos perdoa Perdoai-nos Assim como nós Perdoamos Dá-nos a graça De perdoar Como Tu Nos perdoas Podemos pedir A Nosso Senhor Dessa forma Então Pedir a Deus A graça Desse perdão Tem um outro aspecto Dona Adma Que é o emocional Muitas vezes Uma pessoa Uma pessoa Que machuca A outra Com suas palavras Com seus gestos Deixa essa marca Dentro do coração Da gente Eu gostaria Que a senhora Também Como todos nós Quando estivermos Em situação Semelhante Fomos capazes Ou fossemos capazes De dar um salto Não ficar pensando Só no machucado Que a outra pessoa Fez sobre nós Senão a gente Fica só Sentimento E o sentimentalismo Às vezes Nos atrapalha Porque a gente Fica como se estivesse Cutucando O machucado Quase Para machucar mais Isso não pode fazer Precisa aprender A levantar Sacudir a poeira Dar volta por cima Como disse Uma música popular Querendo bem As pessoas Buscando pontes E aí Uma ajuda Pode ser Que quando A senhora se lembra De uma coisa negativa Feita por essa pessoa Faça um esforço Imediatamente De lembrar De algo positivo A respeito dela A senhora verá Como pode ajudar E muito Outra pergunta É de Diana Maria Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Da Basílica de Nazaré Quais são os símbolos Da fé? Muito obrigado Diana Pela sua presença A sua atuação É muito forte Como ministro da comunhão Como membro Do apostolado Da oração Sempre a vejo Aí na Basílica de Nazaré Parabéns Pela sua presença Vejam só Quando a gente usa E essa pergunta Já foi respondida Há pouco tempo Mas eu repito De forma a ajudar Porque a pergunta Volta da sua parte Nós chamamos De símbolos Da fé Nós temos O símbolo Apostólico Que é aquele credo Que nós rezamos Na maior parte Dos domingos Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Daí por diante Quando a gente reza O credo Nós estamos Resumindo A palavra símbolo Quer dizer Aquela que congrega Que reúne As ideias da fé Temos um outro Símbolo Da fé Que é aquele credo Mais longo Símbolo Niceno Constantinopolitano Aquele símbolo Da fé Que expressa Em várias proposições O conteúdo Da fé cristã Se você abrir O catecismo Da igreja católica No capítulo Sobre a fé Sobre o credo Verá a explicação Desses artigos Do credo Que estão No símbolo Mais longo Quer dizer Na profissão de fé Mais longa Que é chamado Símbolo Niceno Constantinopolitano Terceira pergunta De hoje Ainda feita Durante o congresso Do apostolar Adoração É de Nilza Machado Que é Também da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Na Basílica de Nazaré D. Alberto Eu gostaria de saber Quais são as cores Do ano de turma Bom As cores Que são usadas Na liturgia Estamos no tempo Pascal Nós usamos O branco O branco Que expressa A Páscoa Depois o branco É usado No tempo Do Natal No tempo Da Epifania É usado Nas festas Dos santos Nas festas De Nossa Senhora No próximo domingo Quando a senhora For a igreja A cor litúrgica Será o vermelho Dia de Pentecostes Sexta-feira Santa Se usa o vermelho Domingo de Ramos Se usa o vermelho As festas Dos mártires Expressam Coroa A festa Do mártir Que expressa O amor Expressa A disposição Para dar a vida Portanto o vermelho Que mostra fogo Coragem O vermelho É uma outra cor Litúrgica A cor usada Na quaresma Ou também usada No advento Ou nas missas Para as pessoas Falecidas É a cor roxa O roxo Chama A penitência Chama Ao aprofundamento Chama Ao silêncio Ajuda as pessoas A se concentrarem A não se dissiparem E a cor mais usada Durante o ano Tempo comum Se chama É a cor verde Verde é sinal De esperança É sinal da vida Que cotidianamente É iluminada Pela força Do Senhor Jesus Cristo Excepcionalmente Pode-se usar Também A cor preta No falecimento Das pessoas Mas o costume Maior É que se use Sempre A cor roxa Também Para as missas Dos enfermos Os paramentos Dourados Podem substituir A cor branca Como também Podem substituir Excepcionalmente O vermelho Ou o verde São as cores Usadas Na nossa liturgia Agora a pergunta É de Almir Chagas Da paróquia De São Geraldo Magela Bomberto Eu gostaria de saber Se uma comunidade Que já existe Há 25 anos O que será Precisa Para que ela Seja elevada A condição De paróquia Almir A criação Das paróquias Não é baseada Em primeiro lugar No tempo De existência Daquelas comunidades Pode acontecer Que uma comunidade Já exista Há muitos anos E no entanto Ela esteja Muito próxima Da comunidade matriz Então não haveria A necessidade De você criar Uma outra paróquia Naquele lugar Quando se cria Uma paróquia Por exemplo Nós Vamos criar Na virada do ano O princípio do ano Que vem A paróquia de São Benedito No Barreiro Essa paróquia de São Benedito Ela foi preparada Durante muitos anos Pelo povo E também pelos missionários Redentoristas Eu fui até a paróquia Ou a igreja de São Benedito No Barreiro Conversei com as lideranças Junto com os padres Redentoristas Daqui até o final do ano Eles vão providenciar Já identificaram Uma casa Para possível Casa paroquial Tem igreja Com sacristia Tem um salão paroquial Tem lugar para catequese Há uma necessidade Porque são oito Comunidades ali próximas A paróquia de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Ficou então muito grande Com essa multiplicação Graças a Deus Das comunidades Nós levamos o assunto Para o Conselho Presbiteral Foi votado Então Nós vamos Criar essa paróquia Por necessidade Pastoral Nós criamos as paróquias Para que a igreja Se expresse cada vez mais E anuncie A boa nova Do evangelho Temos outras paróquias Em vista De serem criadas Uma das condições É que nós tenhamos Quem vai cuidar Da paróquia Eu não posso Criar uma paróquia Sem ter um sacerdote Que depois Vai assumir A responsabilidade Daquele rebanho Daquela parte Do povo de Deus Pergunta de Cláudio Pereira Também da paróquia De São Geraldo Magelo Dom Humberto A minha pergunta Talvez seja a pergunta De vários paroquianos Eu vivo Minha Maria atualmente Há 18 anos Sou casado no civil Não no religioso A minha esposa Ela não frequentava a igreja E atualmente Ela se encontra Qualificando Para fazer Primeiro Eucaristia Ecrismo Tenho dois filhos Que são batizados E já fizeram Primeiro Eucaristia Eu gostaria de saber Eu posso Já que sou atuante Na minha paróquia Participar Da vida da igreja Inclusive na Santa Comunhão Bom Cláudio Muito obrigado Pela sua pergunta Eu já vi Como você é presente Aí na paróquia São Geraldo Magelo Mas está faltando Um pedacinho Que é o sacramento Do matrimônio Se houve esta união De contrato civil E não religioso É necessário Que se resolva Porque o casamento civil Ele pode ser desfeito Pelo divórcio Com todas as condições Que nós sabemos Então se você Estiver livre Deste casamento Civil prévio Então você pode Se casar na igreja Com aquela Que a sua A sua esposa Se ela é livre E não tem um vínculo Anterior Então falta Vamos dizer assim Um pedacinho Pouca coisa Mas que é tudo Esse pedacinho É muito importante Porque você está De uma forma Permanente Mas tem soluções Pelo que eu Entendi do seu caso Pode ser resolvido Então trata-se de que? Conversar com o seu paro Com o padre Ronaldo Verificar a situação Deste anterior Casamento civil Para depois Regularizar a situação Aí sim Você poderá E com muito gosto Participar De uma forma Mais plena Da comunidade Cristã Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso